E aí, primeiro balão, cara, balão, abriu na boca! Calma, calma, balão, isso é normal, pô! Na boca é normal, pô! Na boca é normal, pô! Abriu mesmo, olha lá. Ih, a boca vai descer, vai descer. Fica aí, cadê? Já está abrindo! Corta o balão aqui, segura! Corta o balão! Corta o balão aqui! Corta o balão! Corta o balão, caralho! Não, 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 não! Corta, não, 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 não! Me pera, pô! Ali é normal, pô! É a boca, caralho, é o peso, pô! É normal isso, caralho, é o peso, pô! Não dá pra segurar mais não, hein! Caralho, não vai cortar, mano! Mano, maluco! Vai lá, não, pô! É que tá, né, pô! Acende, porra! Lega aqui! Lega aqui! Acente o mundo temor! Eu estou mandando cortar isso aí um tempão, porra! Acende isso aí! Acende isso aí! Acende, porra! Lega aqui! Acende o vermelho, churratinho! Sai fora! Sai fora! Aê, porra! Aê, caralho! Aê, caralho! Aê, filho! Aê, caralho! Aê, caralho! Aê, caralho! Aê, caralho! Aê, caralho! Se inscreva no canal.